Vem cá! Vem cá! Isso, vem! Já encheu a barrigona? É, o tio hoje pôs frango, né? Ele veio do mato todo molhado, tadinho, pra comer. Vem cá com o tio. Não é meia. Então, já comeu? É, sobrou um bocado lá, né? Depois você volta. Né? Onde você mora? Eu sei que é no meio do mato ali, mas onde? Vem cá! Vem cá com o tio aqui, ó. Vem cá com o tio. Vem cá com o tio. Vem cá com o tio. Vem! Vem cá! O tio não vai fazer mal. Vem cá! O tio gosta de você, da comida. Vem cá! Hum? Aqui, ó. Vem cá com o tio. Vem cá com o tio, hein? Ele foge. Vem cá, rapaz. Vem cá com o tio. Vem cá, vem! Vem! Tá bom, então não quer vir, não vem